E olha só, gente, a gente fala agora de algumas ações que vão acontecer aqui em Três Lagoas, inclusive, entre quinta-feira e sexta-feira, Três Lagoas vai receber uma carreta para coleta de lixo eletrônico na feira central. Os interessados podem ir até o local para fazer o descarte. O repórter Emerson Willian tem mais informações pra gente. A caravana do projeto Programando para o Futuro estará em Três Lagoas nesta semana para recolher lixo eletrônico. Sobre este assunto eu vou conversar com o Luiz Eduardo, que faz parte da equipe de educação ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio. Luiz, conta pra gente o que é esse projeto, quais dias eles estarão aqui na cidade, quais os horários também. É uma ONG que preza em recolher esses lixos que não são lixos comuns, né? Não é como se fosse, por exemplo, um papel, um vidro, que a gente trata como reciclável. Eles têm vários componentes que precisam ser destinados da forma correta. Então, eles vão estar aqui na feira central, no estacionamento. Quando vocês chegarem, vocês vão ver, vai ter uma tenda e um caminhão da ONG. Eles vão estar da 8 da manhã até 8 da noite, 8 da tarde, recebendo os lixos eletrônicos que a população trouxer aqui. Certo. Só pra tirar, só pra esclarecer as dúvidas, né? Quais são os tipos de lixo eletrônico que podem ser destinados aqui? Não, óbvio. É muito bom que o pessoal realmente pergunte, né? O pessoal confunde muito, acha que lâmpada entra como eletrônico. Lâmpada não entra, tá, gente? Então, a gente não vai trazer lâmpada, nada do tipo. Mas pode entrar pilha, bateria, geladeira, fogão, televisor, celular. Na regra, é o seguinte, ligou na tomada, é eletrônico, entendeu? Então, tem algum componente eletrônico ali, pode ser considerado. Só não tragam carcaça sem nada dentro, porque aí entraria como reciclável e não como eletrônico. E aí, seria um problema pra eles destinarem e tudo mais. Então, assim, não funciona ou não tem mais serventia, você pode trazer que eles recolhem. Verdade, Luiz. E é super importante fazer o descarte correto desse tipo de material, porque agride o meio ambiente, né? Exatamente. Tem muitos componentes nos eletrônicos que são realmente extremamente poluentes. Então, não dá pra gente só descartar no lixo comum, que geralmente o pessoal, às vezes, acaba fazendo por falta de destinação correta. Então, a gente tem trazido cada vez mais vezes essa caravana, em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio, pra poder destinar esses resíduos que ficam nas casas das pessoas, não tem onde colocar, então eles acabam acumulando. E isso gera uma sequência de outros problemas por acumulação de lixo, né? Então, assim, dengue, mosquitos, às vezes até escorpião acaba gerando, porque a gente tem algumas casas que empilham muito os eletrônicos também, por não ter onde terminar. Então, a gente queria convidar todo mundo a trazer, pra justamente eliminar esse lixo da casa de vocês e não deixar acumulando. Ficou uma dúvida aqui agora. Se no caso for, por exemplo, uma geladeira ou eletrodomésticos que são muito grandes e, às vezes, a pessoa não tem um veículo pra trazer, a Prefeitura vai estar dando esse suporte? Então, infelizmente, a gente não consegue, porque como Três Lagos é uma cidade muito grande e eles vão estar só por dois dias, eles trazem o caminhão, vão deixar o caminhão parado aqui e a gente vai receber esses eletrônicos, só que a gente não consegue ativamente ir até a casa das pessoas ainda. Então, a gente pede que o pessoal consiga trazer pra cá. Eu sei que tem alguns componentes que são muito grandes, tipo geladeira, às vezes um freezer, algo do tipo, mas a gente realmente não dá conta de ir de casa em casa recolhendo ainda. Então, pra deixar claro, sem dúvidas, fala pra gente novamente quais são os dias, os horários, tudo certinho e também a localização da caravana. Perfeito, gente. Então, olha, não esqueçam, Feira Central, vocês vão chegar, entrar no estacionamento, já vão estar de cara com a tenda que vai estar à direita da feira aqui, né? Das oito da manhã às oito da noite, recolhendo todo tipo de lixo eletrônico e a gente aguarda vocês aqui. Certo, Luiz, muito obrigado pelas informações. Mais detalhes a respeito da caravana você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. E aí E aí